É, piscou e é quarta-feira, só que eu não vou trazer uma série hoje, hoje eu vou trazer pra vocês o filme, na verdade nós vamos falar sobre os três filmes, não de uma forma direta, mas precisamente ali nós vamos falar do terceiro filme da Suzane, tá, então vocês pediram muito pra mim que é a confissão. Eu não ia fazer esse vídeo, eu não ia trazer isso pra vocês, porque pra mim é uma coisa que ficou muito perdida em vários momentos e até agora eu tô tentando entender algumas coisas, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui junto com vocês o que foram coisas ali que me deixaram um pouco confusas em relação à proposta inicial do filme, em relação ao que trouxeram depois e a minha opinião, a opinião que eu tinha dado logo que os filmes saíram, tá, isso aí tá gravado, tá em vídeo e vocês podem ali conferir caso queiram, então vocês sabem que não é uma coisa nova, não penso assim de agora, então vamos aos filmes e vamos chegar também na confissão. E já adianto pra vocês que o filme A Confissão é um filme muito bom, depois eu vou falar um pouco sobre ele, porém ele ficou sem sentido. Primeiro me desculpo, tá, caso tenha algum problema com o vídeo que eu vou deixar aqui, que é falando dos dois primeiros filmes, esse vídeo já tem algum tempo, porém a minha opinião não mudou sobre ele. Eu achei que foi um filme que na época deu uma romantizada, eu achei que não tinha necessidade de dois filmes, e disse também, lembro de ter dito ali naquele vídeo, que necessitaria então de um terceiro filme. E, sinceramente, precisou mesmo, por quê? Eu sempre bato na tecla com relação a esses filmes, bati na tecla antes e tô batendo na tecla de novo, que muita gente até hoje não entendeu, que aquelas duas versões, a primeira e a segunda, uma colocando como se a Suzane tivesse manipulado todo mundo, e a outra como se os irmãos Cravinhos tivessem manipulado a Suzane, elas eram histórias que se contam no tribunal. Eu não posso dizer pra vocês que tudo que se conta no tribunal é mentira, mas ninguém nunca vai dizer que tudo que se conta no tribunal é verdade, porque quando a pessoa tá lá, ela tá se defendendo, e no nosso país, você pode mentir pra se defender, sim, infelizmente aqui, na ampla defesa, você pode mentir, você pode aliar mais estratégias pra você tentar convencer as pessoas de que você é inocente, e até mesmo despertar a dúvida, e na dúvida não se condena. E era uma época bem difícil. Eu lembro o que eu tava fazendo, quando aconteceu o que aconteceu com essa família, eu lembro de estar comendo pipoca, pipoca com cobertura de chocolate, eu tinha 14 anos de idade, quando essa história, ela apareceu na televisão. E na época eu lembro que era exatamente como começa o filme A Confissão, tá? As pessoas ali já chegando, repórter, muitas emissoras aí fecharam o horário só pra trazer informações e tal. Era algo que tinha acontecido em um bairro muito nobre, mas não era só isso, tá? Não era só isso. Só que isso também não foi uma coisa passada pro grande público logo de cara. O pai da Suzane aqui, sucintamente, ele fazia parte do projeto do Rua do Anel, que na época era um projeto extremamente importante, então ele era uma pessoa importante. Não significa que ele era famoso, ele era importante dentro da sua área, então, obviamente, esse crime ia chamar bastante atenção. Era um bairro nobre, eles eram figuras, assim, diferentes, eles não eram pessoas, assim, tão comuns, eles tinham hábitos muito diferentes, então, obviamente, as pessoas que estavam ao redor iam prestar atenção, e sendo eles pessoas ali com bastante dinheiro, a mídia também começa a cobrir de uma forma ali muito mais, né, em cima. Começa a ficar muito mais em cima, porque a bem da verdade, e a gente tem que se tocar disso, é o seguinte, a repercussão de um caso, ela depende muito de quem é a vítima. Isso é uma coisa dura de dizer, mas depois de tanto tempo fazendo caso, é uma coisa que eu tenho a total certeza, porque, assim, quando você pega pessoas, né, você pega ali pessoas que acabaram sendo as vítimas, e essas vítimas, elas entram dentro de um padrão, um padrão que mostre ali, que entre no coração das pessoas e desperte uma certa compaixão, um certo absurdo, normalmente ela tem um estereótipo físico, ela tem um grau ali de dinheiro um pouco diferente, são grandes casas, são pessoas ali muito bonitas, quase que como se a pessoa estivesse brincando de série criminal americana, seria mais ou menos isso. Então, tudo que se aproxima, né, a seriados e coisas assim, se tornam muito interessantes. E esses são os motivos de ninguém esquecer a Suzane. Ninguém vai esquecer a Suzane porque, assim, Suzane foi a primeira pessoa a fazer isso no Brasil? Claro que não, teve uma aqui em Santos, tá, em 1988, o ano que eu nasci, logo, isso faz 35 anos. A Suzane foi fazer isso com os pais dela 14 anos depois, que uma moça chamada Andréia tinha feito isso com os pais, eu fiz o vídeo também falando desse caso. Teve também o Pisardo, que também foi um rapaz que acabou fazendo a mesma coisa com os pais, só que esses foram pessoas até que tiveram papéis mais participativos do que a própria Suzane. Então, quando pegamos todas essas reflexões, a gente percebe o seguinte, a Suzane, ela tinha um quê? Ela era uma garota muito bonita, a família era uma família importante, você via as fotos que passavam na TV, você via as fotos que passavam durante, né, o velório, quando ela estava em algum lugar, ela estava sempre bonita, eram sempre lugares, amigos, pessoas, gente com caras de importante. Então, todo mundo queria saber o que aconteceu aí com essa família, o que aconteceu, que história era essa? Infelizmente, a história, ela é mais batida do que a história do Homem do Saco hoje em dia, só que a gente tem que parar pra pensar no seguinte, tudo que diz respeito à vida, à vida pessoal da Suzane, às coisas que acontecem na vida da Suzane, traz toda a história à tona de novo. Isso faz com que mais de uma geração já tenha aí ciência dessa história. Na época eu tinha 14 anos, hoje eu já poderia ser mãe, de repente, e o meu filho ou minha filha, enfim, já podia estar tendo aí contato com essa história, uma vez até que muita coisa aí já aconteceu. Inclusive, a própria Suzane vai ser mãe. E é aí que eu queria chegar, por quê? Há pouco tempo atrás, cai na mídia, então, né, cai em vários, enfim, vários portais aí, trouxeram as notícias de que Suzane não apenas vai ser mãe, como também a sua filha, parece que é uma garotinha, eu não sei dizer quantos meses ela tá de gravidez, mas essa garotinha, então, se chamaria Isabela. E o nome teria sido escolhido devido ao que aconteceu com a Isabela Nardone. Então, isso tudo fez com que diversas pessoas, biógrafos, né, auto-intitulados aí, biógrafos oficiais, começassem a fazer, enfim, coisas frenéticas pra trazer essa história tona, e tentando, né, essa coisa toda. Eu acho que um dia a Suzane podia falar com as pessoas, porque a vida dela já é tão retratada, eu acho que ela também, ela já tenta tanto chamar atenção, ela já traz isso pra ela, ela também gosta de cair na mídia. E sempre tem alguém que vai dar aí um pouco de confete pra ela. Então, se ela vai fazer isso, obviamente vai passar na televisão, e a história dela tá sempre ali, né, acontecendo. Meio que vai ser o tipo de pessoa que a gente vai acompanhar a vida dela pra sempre. Então, se você não sabia que ela vai ser mãe, sim, ela vai ser mãe. Inclusive, ela tinha, sim, né, uma vontade, e isso de livros aí que eu já tinha lido sobre ela, ela sempre teve vontade de ser mãe. Então, não vai me espantar se um quarto filme acontecer. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, tudo bem, entendemos essa parte. E, Joyce, o que isso tem a ver com o filme A Confissão? O que a gravidez da Suzane tem a ver com o filme A Confissão? O nome dela voltou novamente aí a ser assunto. Então, o que acontece? Quando os dois primeiros filmes, eles foram feitos, eles tinham a estreia marcada, eu me lembro, que era pra 2 de abril de 2020. Logo, tivemos aquela questão, né, sanitária, ficamos por aqui, e os cinemas não puderam abrir. Então, obviamente, os filmes foram, né, sendo adiados, 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 até que eles acabaram sendo passados aí de uma forma bem demorada, bem depois, mas os filmes já estavam prontos. Então, foi uma coisa que o pessoal teve que esperar um pouco. Eu não sei dizer quando as gravações desse terceiro filme começaram, eu sei que desde o começo, desde que eu assisti os dois primeiros filmes, eu disse, precisa, então, de uma terceira parte. Quando eu falei que precisava de uma terceira parte, eu não achei que aconteceria uma terceira parte, é que eu achei um pouco absurdo, e eu disse, olha, isso teria que, pra fazer algum sentido, ter uma terceira parte. Logo, fizeram uma terceira parte, e continua, assim, no ar. Em primeiro lugar, tem o vídeo, tá, que fala dos dois primeiros filmes, então, se vocês quiserem, vocês vão lá, podem assistir, vocês vão ter, mais ou menos aí, as impressões que eu tive sobre o filme. Aqui vai ter spoiler, então, se você quer assistir, enfim, você não precisa ficar, mas a questão é a seguinte. Quando esse terceiro filme, ele sai, ele é lançado, ele já começa de um jeito que me deixou, assim, pensativa. A ideia dos filmes, eu não sei se vocês se lembram, mas a ideia dos filmes era justamente mostrar dois lados, dois lados de uma mesma história. Vocês lembram que esse era todo o slogan do filme e tal, inclusive os filmes iam passar simultaneamente, então, depois você podia sair, se você quisesse ver a versão do outro e tal. E eu disse, na época, olha, isso aí dava pra muito bem ter colocado tudo em um filme só, não tinha tanta coisa pra ser mostrada ali em dois filmes, e eu achei que poderia ter sido contado mais coisa. Muito sinceramente, eu acho que tinha que ter sido uma série, tá? E talvez não tiveram um orçamento pra isso, a gente não sabe, pelo menos eu não sei, o que engloba fazer tudo isso, quanto dinheiro é envolvido, pessoas e tudo mais. Mas, enfim, acabou se tornando praticamente uma série, se a gente parar pra pensar, são três filmes. E aí, acabaram se tornando três filmes confusos, e eu vou dizer por quê. Por quê? Quando a gente se prende na proposta do filme, se você assistir talvez sem entender a proposta, só por assistir, você se perca um pouco. Se você se prender na proposta, você se perde muito. Porque nos primeiros filmes, a menina que matou os pais era a história da Suzane, então, fazendo de tudo pra que os irmãos cravinhos fizessem o que ela queria. O que ela queria, a gente sabe o que é, né? Nem precisa ser repetido aqui. Então, a Suzane seria ali a pessoa que pensou em tudo, que teria feito tudo, porém, a Suzane não tirou a vida dos pais dela. Em nenhum momento, sendo ela a mentora intelectual, tendo ela feito tudo, ainda assim, é como se fosse aquilo, né? Não foi ela que apertou gatilho. Ah, mas ela só não apertou. Não importa, mas ela não apertou. Então, isso já fica um pouco fora. Mas como todo mundo, quando fala da Suzane, a gente sabe qual é a frase que vem em seguida, então, tudo bem, né? Tá tudo certo, foi assim. Mas aí, a gente já entende. É a versão em que a Suzane acabou manipulando os meninos pra que os meninos pudessem fazer aquilo, né? Na época, todos ali muito jovens, fizessem aquilo com os pais dela. E no outro filme, o menino, então, que matou os meus pais. Esse filme era a versão onde a Suzane era a vítima, onde a Suzane, basicamente, foi manipulada. Os meus cravinhos é que tinham ali a maior responsabilidade. Vamos dizer aí que era quem sairia ganhando mais e acabaram usando a Suzane. E isso foi uma coisa que realmente aconteceu, tá? No começo lá, durante o julgamento, quase, mas quase, a Suzane foi absolvida. Porque muitas pessoas olhavam e diziam ela é uma menina frágil, ela foi totalmente infantilizada, foi uma estratégia do próprio advogado deixar ela bem infantilizada, demonstrando que era uma garota frágil pra que, assim, convencesse os jurados de que ela era só uma menina rica que acabou caindo na mão de pessoas interesseiras. Então, isso também foi uma coisa que acabou ali despertando uma certa dó nas pessoas e achando que ela era frágil demais pra ter pensado em tanta coisa. Precisamos escolher como vamos nos defender. Tática perfeita. O advogado tá aí justamente pra isso. Então, eles estavam fazendo a parte deles. Mas, mais uma vez, tanto um filme quanto outro filme passavam os dois no tribunal. A história era contada no tribunal. E no tribunal se conta a história onde você se sai melhor. Onde, pra você, a pena é mais leve ou você simplesmente não tem nada a ver com aquilo, tá bom? Então, isso é bem importante de deixar ressaltado. E quando se sai um terceiro filme, esse terceiro filme se chama A Confissão. Só que ele não se chama apenas A Confissão. Ele se chama A Menina Que Matou Os Pais. A Confissão. Então, qual foi a impressão que eu tive? Quando você tem dois filmes pra mostrar dois pontos de vista e A Confissão, que foi o que eu bati muito na época, eu falei, precisa da história oficial. As pessoas precisam conhecer a história oficial pra isso não virar um filmezinho romântico. Sessão da tarde. E aí, o que acontece? Fazem esse filme. Só que eles, em cima dessa Confissão, colocam, então, que basicamente a versão que deve ser acreditada é a versão da menina que matou os pais. Então, que ela acabou fazendo tudo pros cravinhos, que ela acabou manipulando os cravinhos. Porque se os primeiros dois filmes tinham dois títulos, pra que se pudesse ali ver qual era a que você mais acreditava, ali, basicamente, eles mostraram qual é a que eles acreditam. Então, a que eles acreditam é essa. Porque o terceiro filme é esse. O título, tá? A menina que matou os pais à Confissão. Então, acho que vocês conseguiram entender que só com esse terceiro filme já acaba, né? Com essa de, ah, qual é a visão correta? Qual é a visão certa? Não. Já foi escolhido pra você ali porque a Confissão é sobre a Suzane. É sobre a Suzane ter feito toda a manipulação. Então, basicamente, você já nem precisa mais assistir o outro filme. Porque tudo ali vai ser embasado, né? Dentro dessa versão onde a Suzane teria manipulado todo mundo. Eu tô tentando explicar assim pra vocês pra gente tentar entender que às vezes as pessoas querem fazer coisas que são muito elaboradas. Eu acho muito válido tentar. Só que aí acaba ficando, às vezes, a gente fica sem entender. Podia ter sido somente um filme, né? Podia ter sido uma série ou alguma coisa assim. Podia ter até passado as duas versões. Só que aí fica uma condição assim. Teria que ter passado também duas versões dessa parte da Confissão? Entende? Como ficou estranho? Ou apenas ter colocado Suzane, caso Suzane, a Confissão. E eu também não tô dizendo que não foi o que aconteceu ou que, enfim, tinha que ser diferente. Não. Mas já vai contra a proposta do próprio projeto. Vocês entenderam? Se a ideia é você sempre ter aquela, entre aspas, dúvida, por que, de repente, esse filme, esse terceiro filme, ele tem no título A Menina. Ou, sei lá, colocava os dois ou não colocava nenhum. Colocava só A Confissão. Porque essa é a versão da polícia. Podia ter colocado A Polícia que Descobriu Tudo ou alguma coisa assim. Porque se você vai lá, assiste, entendendo que você tem que comprar basicamente um lado, que você tem que entender esse lado, parece que ali já tomaram a decisão pra você. A não ser que vai sair um quarto filme onde vai ser uma outra versão ou um outro pedaço de investigação. Porque, sim, falta. Tem muita coisa ali que podia ser contada. E, de repente, vão incluir aí e teremos quatro filmes. Agora o tom vai até mudar. Porque, assim, eu fiquei extremamente feliz com esse terceiro filme. Tiveram esses problemas. Na minha opinião, foi um problema de organização. Os atores, eles são todos bons. Achei incrível. Principalmente os delegados. Gostei muito dos delegados. Amei o ator que fez o Salada. Eu achei muito, assim, mas muito parecido com o Perito mesmo, no Perito Salada. Então, achei, assim, sensacional mesmo todos os personagens ali. Todo mundo que participou ali do elenco. E nesse terceiro filme, por incrível que pareça, eu acho que quem mais chamou atenção foi o Christian Cravinhos. Por incrível que pareça, eu achei que aquele ator, ele arrebentou fazendo o Christian Cravinhos. Por quê? A Suzane estava muito bem. Todos os outros personagens estavam muito bem. Mas a Suzane, ela estava doida, né? E isso não é muito novidade. Então, quando a gente vê toda a atuação do ator que fez o Christian Cravinhos, você fala, caramba! O rapaz, eu não sei agora o nome dele, tá? Eu não vou me prender no nome dos atores pra eu não fazer. Eu não sou crítica, tá? Crítica de filme. Não. A gente está falando de uma história. Mas todas as coisas que a gente vai vendo ali, o jeito dele agir, a gente começa a ler os livros, então a gente vai tendo, mais ou menos, uma ideia da personalidade deles e como eles agem também. Quando são presos. Dificilmente você vai ver um cara que apronta pra caramba por aí e faz todo tipo de coisa chorar. Mas quando ele é preso, ele chora. Quando ele é preso, ele tem falta de ar. Quando ele é preso, ele tem tudo. E assim, o Christian, ele foi assim, sensacional. Sensacional. A Suzane, ela é histérica. Então, são coisas um pouco diferentes, né? Ela grita, ela berra, ela, enfim, bate o pé. Só falta ali sapatear, como se estivesse tendo um surto, como se fosse um bebê. Agora, atuação mesmo ali na cena mesmo, que condiz com a situação de legacia, eu acho que o ator que fez o Christian Cravinhos, assim, na minha opinião, arrebentou. Excelente ator mesmo. Já nessa hora, por exemplo, o ator que fez o Daniel Cravinhos, que foi muito bem nos outros filmes, já não foi tão legal aí nesse terceiro filme. Achei que ficou muito fraca a atuação dele. Eu não sei se foi ali comparado com a do rapaz, que faz o irmão dele, né? Que faz a do Christian, mas o do Daniel foi bem fraco. Achei que esse terceiro filme já não foi, já não convenceu tanto, você já não sabia muito bem o que pensar. Eu não sei se vocês lembram que os filmes, eles terminam, se é que alguém assistiu aqui, quem assistiu pode comentar, eles terminam basicamente com a condenação. Nós assistimos a história pelo viés, aí depende, viés da Suzane, se você assistir um filme, e o viés dos irmãos Cravinhos, se você assistir outro filme. E todos terminam justamente ali na condenação de ambos. Então, qual vai ser a parte, né, que esse filme vai começar? A confissão. A confissão começa justamente na noite, em que tanto o pai quanto a mãe da Suzane vão perder a vida na mão dos irmãos Cravinhos. Então, eles vão passar pra gente, mas vão passar de uma outra forma. Já tinha sido passado nas outras versões, como tudo aconteceu, só que esse vai passar algumas outras partes, como, por exemplo, como eles fugiram, quando eles falam com os policiais, quando, né, a Suzane, ela é interrogada, então vai passar os interrogatórios, e como a polícia trabalhou, como a polícia investigou, como a polícia chegou até a Suzane e até os irmãos Cravinhos. Na abertura do filme, pra dar uma contextualizada, eles jogam pra gente ali algumas cenas que seria como se fosse assim, o que a gente não viu daquela cena toda que aconteceu no quarto, né, enfim, do Manfred e da Marísia. Primeiro, eu gostaria de dizer que a música é maravilhosa. Entendedores entenderão, porque é uma música que eu amo demais, né. Então, já inicio o filme com essa música e com a pegada American Horror Store. Sim, totalmente American Horror Store. Essa abertura, porque eles fizeram como se fossem várias partes que nós não assistimos ali, da parte em que eles estão limpando os bastões, tirando as roupas, meio que tirando a bagunça de toda a cena ali que aconteceu. Então, tá tocando a música, aquela jogada de câmera, aqueles efeitos e tal, totalmente ali, meio exatamente American Horror Store. Depois que passa essa parte, já é a parte em que eles estão, então, buscando, na verdade, minto, já é a parte que eles estão saindo com o carro e o Christian ainda tá no carro. E a Suzane diz pro Christian que não gastasse um centavo do dinheiro que o Christian tinha pego na casa, porque eles estariam sendo ali vigiados e isso seria perigoso. E depois disso, eles iriam, então, buscar o Andréas, que estaria na lan house e tudo mais, e a história continuaria aí, como a gente sabe. Passa a cena em que a Suzane tá chegando em casa com o irmão dela, com o Andréas, e aí eles encontram a casa toda aberta, e o Andréas, ele quer entrar na casa, ele quer saber o que aconteceu com o pai, lembrando, tá, gente, o Andréas não sabia o que tinha acontecido, às vezes a gente, né, até dá uma esquecida nisso, mas ele não sabia. Então, ele tenta subir as escadas, ver se tinha acontecido alguma coisa com os pais, porém, a Suzane diz pra ele que não, que pode ter alguém na casa, pode ter um ladrão na casa, então, não é pra ele subir, pra eles chamarem a polícia. Nisso, já chega o Daniel, o Daniel já tinha ficado ali, como se fosse, né, na casa dele, depois teria chegado na casa dela, pra dar uma força, enquanto, né, o Daniel está contando, basicamente, ele fala com a polícia, depois ele vai contar que o Andréas precisa ser forte, então, ele fala, ó, vocês precisam ser fortes e tal, porque os pais de vocês, infelizmente, acabaram perdendo a vida, então, foi uma coisa triste, e aí, ele abraça o Andréas. E nessa hora, a gente fica de coração partido, porque é real isso, eles eram muito amigos. O Andréas gostava demais do Daniel, o Andréas gostava demais da Suzane, então, eu fico imaginando a perda desse rapaz, e é nessa hora, que a gente se sente extremamente culpado, quando a gente assiste esses filmes, porque, eu acredito que você tem que ficar, incessantemente, vendo a história, né, essa história sendo contada, e você ser o único que sobreviveu naquele dia, e que tudo aconteceu na sua cara, e você não conseguiu perceber, deve ter sido muito triste. E eu acho que a gente nem precisa ir muito longe, né, de acordo com o que a gente viu acontecer com o rapaz, eu acho que a gente vai entendendo que a única pessoa que conseguiu seguir a vida foi a própria Suzane, que seguiu a vida tranquilamente, a Suzane, e o Daniel também, o Daniel também casou, o Daniel tem a vida dele. Naquela noite, então, o Andréas perdeu os pais, né, não tinha mais os pais dele, só tinha a Suzane, a Suzane tinha uma crença de que ela ficaria com o Daniel, e a família do Daniel achava que eles dois já iam casar, já ficariam juntos, e a coisa também já era meio fora, ali na minha opinião, da curva, porque o que os pais deles queriam era uma coisa meio estranha, porque ela era uma menina extremamente jovem, e quem é que disse que os dois casariam, ficariam juntos, e todas essas coisas, para todos sempre, amém, eram jovens, então, eu já achei assim um pouco, né, é um pouco estranho esse pensamento, meio que não, nós vamos cuidar deles, peraí, vamos cuidar deles entre aspas, eles tinham família, eles tinham um tio, né, a Suzane, tá, era irmã do Andréas, mas o Andréas tinha família, tinha avó, tinha tio, então, era uma família pequena, mas ele tinha uma família, não precisava ficar com a família dos cravinhos, eles não eram agora órfãos, sem era e nem beira, não, e talvez se fossem também, não teria essa vontade tão grande desse acolhimento, né, então, tudo isso tem que ser colocado na balança também, a delegada tá chegando, o Salada já tá trabalhando na cena do crime, e os policiais já comentam, né, primeiro sobre a imprensa, que tá todo mundo em cima, e a delegada diz, meu Deus, mas é a delegada Heloísa, ela diz, olha, mas o que aconteceu, já vazaram a história pra eles? E eles dizem, não, eles, é porque simplesmente aconteceu em um bairro de bacana, e é por isso que tá todo mundo aqui, e isso é uma verdade mesmo, então, eles entram na casa, verificam tudo, e encontram as coisas que a gente sabe, que de repente não foi tão rápido assim, encontrar, seria mais ou menos ali um resumo rápido da conclusão, que foi, era uma bagunça extremamente organizada, eles perguntam pro Salada, o que ele achava que tinha acontecido, por quê? Eles dizem, o que você acha? Você acha que foi, né, um latrocínio, que ele tirou a vida da Marísia, e depois a própria, e ele diz, não, eu acho que isso aqui foi, e sim, aí um latrocínio, aconteceu alguma coisa, e era gente de casa, era gente de casa, porque tinham elementos ali, como por exemplo, o saco plástico, que era utilizado na própria casa, e o local que o saco plástico estava guardado, estava totalmente arrumado, então a pessoa que pegou esse saco plástico, ela sabia onde estava, ela não precisou revirar nada pra encontrar, depois ele mostra também pra delegada, né, o Salada, que as gavetas, elas estavam abertas, não tinham saído do trilho ali, na hora de puxar, ninguém puxou e arrancou as gavetas, como normalmente acontece, a bagunça, era uma bagunça falsa, era uma bagunça que não era feita daquela forma, e um perito, que nem ele mesmo fala, né, ele quando vai dar a hora da, enfim, do falecimento deles, é muito engraçado, porque assim, ele é muito ali, o jeito que se fala mesmo, né, no dia a dia, quando você está trabalhando, eu achei muito bacana, porque ele diz assim, olha, eu não sei, de tanto, né, rolar, pessoas sem vida pra lá e pra cá, por anos e anos, olhando assim, acredito que aconteceu entre as 10 da noite, e a meia noite, porque aí eles começam a checar as pessoas da casa, porque tinham ali elementos, que faziam as pessoas pensarem, de que tinha sido alguém, que ou conhecia a casa, ou morava na casa, então, vamos checar os filhos, porque depois dos pais, só ficam os filhos, nessa hora, que a Suzane, vira pro policial, só, depois que ela recebe a notícia, e tudo mais, ela está lá, sentada na delegacia, pra prestar o seu depoimento, o pai do Daniel, tá com ele, o senhor Astro Gildo, e ele é uma pessoa que, enfim, ele não consegue entender, né, ele tem muita dificuldade, pra entender, mesmo que ele soubesse, que ele tinha ali, alguns problemas, ali dentro da casa dele, coisas que, ele também tinha preocupação, mas ele tinha algumas características, muito próprias, como inventar, às vezes, umas histórias, que fossem, talvez, um pouco mais suportável, pra ele, como, por exemplo, dizer, que, bom, ele chegou na delegacia, por exemplo, e disse pros policiais, que o filho dele, também era policial, no caso, ele estava falando do Christian, né, que o Christian, ele era, um policial, mas que ele não fazia mais parte, não, porque ele tinha feito umas tatuagens, e aí, pediram a cabeça dele, enfim, depois eles descobriram, que o Christian, ele era um informante da polícia, então, é por isso, que o Christian, tinha algum envolvimento, provavelmente, estava devendo pra alguém, é assim que eles dizem no filme, e ele era informante da polícia, só isso, isso tudo no começo, fez com que a polícia, desconfiasse até mesmo, do senhor Astrogildo, tá, porque veio com essa história, então, eles começaram, eles tentaram, investigar todas as pessoas possíveis, mas, sempre, era uma coisa, muito ali certa, que, o depoimento da Suzane, não batia muito, com o depoimento, do próprio Daniel, e ao mesmo tempo, eles eram muito perfeitos, então, era aquilo, é muito perfeito, mas, quando você vai olhar, ali os detalhes, tem coisa ali, que não bate, e o que não batia, era muito, assim, impossível, de você esquecer, quando Suzane, por exemplo, que eles teriam ido para um hotel, e não tinha acontecido nada, e aí, o outro diz que sim, ela diz que não, e aí, alguém vira e fala, tá, mas, isso aconteceu ontem, e aí, eles pagaram 300 reais, num quarto, e, de repente, eles não lembram, o que eles fizeram, então, assim, era uma coisa complicada, e aí, também, tem a questão toda, de que a Suzane, vai falar, a icônica frase, eu acho que, isso tinha que virar, até um meme, quando eles vão falar, do tal hotel, né, vamos falar hotel aqui, né, para ficar um pouco mais family friend, o que que acontece, ela me estica a notinha, né, e aí, é a icônica frase, assim, eu não vou esquecer mais, porque, a delegada olha, para aquilo, fala assim, você pegou a nota, você pegou a notinha, do motel, ela vira, tá, para a delegada, e diz o seguinte, doutora, eu sou organizada, eu vivo de mesada, eu preciso controlar, os meus gastos, juro, para vocês, isso não tinha 24 horas, que a mãe, e o pai dela, tinham perdido a vida, e ela já estava assim, tá, ela estava com a notinha, e tal, tudo certinho, tá, a delegada ficou, assustada ali, com toda a situação, só que também, tinha a questão, da localização, porque, ela disse, que tinha ido na casa, por volta ali, de 11h30, meia noite, para buscar mais dinheiro, porque eles não teriam encontrado, o que eles queriam, o motel que eles queriam, no lugar, ali mais próximo, então, ela teria voltado em casa, para pegar mais dinheiro, para eles poderem ir, para um outro lugar, é quando ela diz, que eles só usaram, a jacuzzi, o problema, é que ela diz, que os pais, estavam dormindo, na casa, porque eles estavam, roncando, e eles roncavam, muito, foi aí que ela se complicou, porque eles não podiam, estar roncando, porque eles não estavam, mais vivos, quem não está vivo, não ronca, então, ela não pode ter ouvido, eles roncarem, depois teve o vigia, que não soube dizer, quem tinha chegado, na casa, na hora que entrou ali, que tudo começou, mas o vigia, estava vendo, um jogo de futebol, isso também é sabido, então, história oficial, ela teria voltado, ela estaria, comemorando o aniversário dela, seria um dia, que ela tiraria, para comemorar, junto com o Daniel, enquanto o irmão, ficaria escondido, dos pais, jogando, em uma lan house, por volta, das três horas da manhã, ela teria saído, então, desse motel, e teria ido, buscar o irmão dela, na lan house, porque parece, que a lan house, estava ficando vazia, e o irmão pediu, para que ela fosse buscar, e levar ele para casa, porque já ia começar, a ficar perigoso, porque é questionado, mas você pagou, vocês pagaram o quarto, não fizeram nada, e era uma comemoração, tão importante, vocês ficaram, tão pouco tempo, nesse motel, e aí, ela diz, que foi porque, o irmão dela, tinha ligado para ela, ela não ia deixar, o garoto lá, então, ela vai contando, a história, e ela acha, que aquilo ali, tudo está indo, está tudo certinho, ela está conseguindo, levar todo mundo, no bico, e que é a real, ela levaria, todo mundo no bico, o problema, é que ela era, uma pessoa muito fora, mas muito fora, da realidade mesmo, porque ela vira, depois que ela falou tudo, e ela vira para a delegada, e fala o seguinte, eu já posso vender, os carros, porque depois que passar, o enterro, depois que tudo isso, passar, eu quero dar uma relaxada, sabe doutora, então, eu queria saber, se eu já posso vender, os carros, e são essas pequenas coisas, que vão fazer, as pessoas estranharem, sabe, não é uma coisa muito natural, não é uma coisa muito normal, e ela sempre forçando, de que poderia ser uma empregada, poderia ser uma empregada, ela inventa várias histórias, de que empregadas, saíram aborrecidas, com a Marisa da casa, então, ela vai fazendo tudo isso, a polícia separa, os dois, dá um jeito de, deixar a Suzane, e o Andréas, na casa do tio, e separando eles, coloca uma escuta, no telefone de cada um, e por incrível que pareça, os dois, eles não, não acabaram ali, se comprometendo, nessas ligações telefônicas, porque logo de cara, o Daniel fala, que eles poderiam estar sendo gravados, e é nessa hora, que eles já incorporam, um personagem, tanto um, quanto o outro, e aí, a Suzane, já começa a falar, nossa, mas a gente não tem nada, a gente não tem nada, para esconder, e tal, porque, o que pode ter acontecido, provavelmente, você acha que pode ter sido empregada, com o namorado, aí, o Daniel Joavira, já fala, ah, mas você lembra que o seu pai, disse que perdeu a chave, que ele foi levar o carro, para consertar, e a chave dele sumiu, será que alguém não pegou essa chave, e começam a inventar ali, várias histórias, como se estivessem tentando entender, quem poderia ter feito isso, né, então, vai passando também, por exemplo, ela dizendo para o tio, que no dia seguinte, ela precisa voltar na casa, na casa dos pais, porque, ela precisa pegar uma roupa, é quando ela vai escolher, a blusa do enterro, aquela blusa lá, aquela blusa ali, de barriga de fora, o top barriga de fora, ela está com uma amiga da faculdade, hiper feliz, mega empolgada, e ela está sempre desse jeito, aí, ela vai para o enterro, lá, ela chora, né, ela chora, 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 fotos são tiradas, e é por isso que tem aquelas fotos, e tal, que, né, do enterro, foi a polícia que tirou, todas elas, então, eles tentam ter até um ângulo, que fica muito parecido mesmo, com um dos ângulos, que eles acabaram tirando da Suzane, e o menino, né, o irmão dela, está ali acreditando, que realmente está todo mundo preocupado mesmo, que a Suzane está sofrendo, tanto quanto ele, só que a Suzane, ela começa a agir, né, nessa hora, ela já não está morando na casa, ela ainda não está morando na casa dela, ela está com o tio, e com o irmão, e fala-se da avó, né, que a avó estava muito mal, com toda aquela situação, e o tio está o tempo todo lá, falando, que é para eles ficarem juntos, meio que assim, o tio não queria mais, o Daniel perto dela, não, e disse também, a sua mãe não gostava dele, e ela disse não, minha mãe adorava ele, e tudo mais, e aí ele começa a ir na casa, né, vai ter um dia, que ele vai aparecer na casa, e ele vai falar o seguinte, para o tio dela, acho que era Miguel o nome dele, ele vai chegar na casa, e eles vão estar jantando, a Suzane, o tio dela, e o Andréas, e quando o Daniel chegar, ela vai fazer aquela coisa toda, ai Dan, senta aqui, que não sei o que, eu vou colocar o seu prato, lá, lá, e fala lá, aí, o tio vai chegar, vai falar para ele, se ele teve alguma notícia, da polícia, e ele vai, todo arrogante, virar para o tio, e falar assim, bom, o que eu soube, é que provavelmente, não vai ser um caso fácil, um caso fácil, de encontrar quem fez, bem arrogante mesmo, e o tio fala, é mesmo? Ele fala, é, parece que foi uma quadrilha, né, uma quadrilha organizada, que teria feito isso, com a Marísia, e com o Manfred, ele disse, e a polícia contou isso, só para você, porque eu não estou sabendo disso, você esteve com eles, você falou com eles, e aí nessa hora, começa uma confusão, do tipo, o que você está tentando dizer, com isso, e aí também, o tio percebe, que ele está usando, um relógio, que era do Manfred, e começa-se uma confusão, porque a Suzane, ele diz que a Suzane, que deu para ele de presente, começa uma confusão, aí a Suzane, dá uma de surtada, e diz, eu vou embora, para a minha casa, não preciso de favor, levo o irmão dela, vai lá, e começa a viver, a vida perfeita, que ela queria, junto com o Daniel, pelo menos, até essa situação toda, se resolver, até ela de repente, colocar a empregada, atrás das grades, como tendo feito ali, alguma coisa, com os pais dela, porque ela estava convicta, que ela ia conseguir, culpar alguém, e aí nós temos, uma delegada, extremamente racional, equilibrada, temos um outro delegado, muito experiente, você vê que já tem, uma certa idade na polícia, então assim, já véi de guerra mesmo, e esses véi de guerra, da polícia de São Paulo, é complicado ali, é complicado você, né, dar investigador, delegado, outro que já é um pouco mais descabeçado, já é um pouco mais ali, né, irritado, aborrecido, mal-humorado, então, esses são os personagens, o Salada, que é o Salada, né, todo mundo já deve ter visto alguma coisa, sobre o perito Salada, que é uma figuraça, eles vão chegando à conclusão, de que só pode ter sido os filhos, só pode ter, só que no começo eles pensam os filhos, né, e aí, esse senhor, né, que era o mais velho deles todos ali, que tinha muito tempo de delegacia, vira e fala, checou o garoto, e eles dizem, o garoto era o André, eles dizem, não, o álibi dele tá ok, tá tudo certo, fica entre a menina e os namorados ali, fica entre a menina e o Daniel, até eles chegam a falar durante o filme, que seria um amor bandido, né, porque, querendo ou não, eles juntos teriam tirado a vida dos pais dela e tal, então, a primeira desconfiança ainda era essa, eles não imaginavam que tinha sido tão complicado, e aí, eles dizem, a gente tem que deixar o Salada trabalhar, porque ele ainda tá, né, fazendo, tinha que vir resultados de perícias e tudo mais, então, perícias mais, mais especializadas, e aí que eles vão fazer as descobertas de quem foi o primeiro, quanto tempo demorou até chegar ao fim, então, eles chegam à conclusão de que foi de 10 a 15 minutos com o Manfred, mas que a Marísia durou muito mais tempo, porque ela tentou se defender, ela tinha marca de defesa, principalmente nas mãos, então, ela tentou, sim, se defender, fala da toalha que foi colocada na garganta por causa do barulho, né, que continuou emitindo ali depois que eles acabaram dando os golpes, então, já é uma parte, assim, um pouco mais, eu vou dizer pra vocês, um pouco mais pesada, assim, e já é uma coisa meio bem, é bem filme americano mesmo, até em cenas, assim, esses filmes da Suzane, eles têm uma pegada meio americanizada, até o jeito da galera dar uma surtada, tal, já é um jeito novo aí, que você não vê em umas produções aí mais nacionais e tal, e esse filme, ele tem muito disso. Coisas também acontecem, como por exemplo, o Daniel chora muito, lembra da situação, chora, se sente mal, se sente um monstro, o irmão tenta consolar ele, dizer que ele é uma boa pessoa, mas ele tá sempre se sentindo mal, a Suzane, tem umas horas que a Suzane também tem esses lapsos, e aí tem aquelas, aquelas cenas, né, aquelas cenas vertiginosas, parece que a pessoa tá enlouquecendo e tal, então, aquela coisa que dá aquele jogo, dá aquela emoção e tal, mas eu fico até um pouco tonta, mas é legal ali, os efeitos especiais da história toda, a questão é que você não pode sustentar uma mentira como essa por muito tempo, então, o que vai acontecer? O trio era feito por uma menina mimada, um garoto na mão dessa menina mimada, que também era um menino mimado, porque aí a gente vai saber, que entre os dois filhos, o Daniel era o preferido, o Christian sempre deu trabalho, o Daniel era o menino de ouro, chegando até mesmo, as vias do próprio pai dele, achar, por exemplo, que se um dos meninos tivesse participado disso, teria sido o Christian, ou o Christian poderia ter feito sozinho, porque o Christian era o problema, o Daniel era um príncipe, o Daniel era maravilhoso, o Daniel não faria mal a ninguém, então, ele tinha, o maior baque da família, tá, da família Cravinhos, foi o Daniel tá metido nisso, se fosse o Christian, eles já estariam esperando, então, é uma coisa também que o filme coloca, e aí não é uma coisa se eu acho, ou se eu não acho, é dito, é falado, é mostrado, então, quando tudo começa a se desmontar, é quando o Christian vai lá, não consegue segurar o ímpeto, de ter o dinheiro, né, ele ficou com dólares, ele, uma quantidade de dólares, que roubaram da casa, ele compra uma moto, coloca a moto no nome de um amigo, um amigo chamado Paulo, só que ele paga, três mil e seiscentos dólares, pela moto, e começa a circular com a moto por aí, tenta conseguir um álibi, que teria sido uma amiga, que ele teria encontrado, logo depois do que aconteceu, lá na casa da Suzane, o amigo teria quebrado o braço, e essa amiga tal daqui, que ela estaria indo até o hospital, e depois compraria remédio, então, ele já pega ali uma carona com ela, e acha que vai conseguir um álibi, só que a hora não bate, a hora que ele encontra a Kiki, é uma e meia da manhã, e não ali por volta de meia noite e meia, como ele vai alegar futuramente, então, isso aí já é uma coisa, que também vai desmontar o álibi dele, mas o maior responsável, pela casa cair, de verdade, é o Christian, e quando eu digo muita gente, inclui a família, inclui a quebrada, nessa hora, todo mundo sabe, tá, e o Christian, ele era envolvido sim na quebrada, então, é óbvio que as pessoas vão se preocupar, e tem mais, tá, eu não sei se vocês sabem, mas, as pessoas não gostam, as pessoas que são envolvidas, por isso que, o nome é, ser organizado, porque é o seguinte, eles são organizados, se uma coisa dessa, começa a acontecer, e chamar a atenção da polícia, isso não é muito bem aceito, ali no meio deles não, eles não gostam, que a polícia fique com essa atenção toda, e é por isso, que eles tentam resolver as coisas, do jeito deles, para não enfiar a polícia, eu não estou dizendo que é certo, ou que é errado, eu estou dizendo, que eles são organizados, dessa forma, para que a polícia, não chegue, e não estrague, os negócios, entenderam, então, o que que acontece, o Christian, começou a colocar, basicamente, um alvo na testa dele, ele chega com uma moto enorme, os caras começam a comentar, que ele estava cheio dos dólares, e que estava todo mundo lá, passando meio que um perrengue, porque a polícia estava parando, todo mundo, e aí o que acontece, a polícia tinha uma escuta, dessa galera, e aí é nessa hora, escutando a conversa, desses rapazes aí, que a polícia se toca, do Christian, e aí começam, a ver umas fotos, encontram o Christian, montado, numa moto, e o Christian tinha dito, que aquela moto, na verdade, tinha sido uma moto, que ele pegou para arrumar, e na verdade não, a moto era dele, e aí eles levantam lá, na loja, em que a moto foi comprada, quem estava lá, e aí eles sabem, que o Christian foi junto, com esse tal de Paulo, eles compraram a moto, colocou no nome do Paulo, o Christian pagou a moto, e aí o Christian, é levado para a delegacia, e aí começa o chororô, porque, ele vai chorar, espernear, falar, falar, só que ele não tem como explicar, não tem, e aí tem uma cena, que assim, essa hora, já está todo mundo na delegacia, para confessar, basicamente é isso, então, vai confessando assim, vai jogando um contra o outro, que é o normal, normalmente é assim, que se confessa mesmo, é assim que a gente costuma ouvir, que eles conseguem a confissão, só que no caso, por exemplo, em que fica uma pressão, ali meio psicológica, e tal, entre todos eles, ali meio pesada mesmo, você vê que o que mais se desespera, é o Christian, o Christian, ele começa a chorar copiosamente, ele fica totalmente ali, fora de si, e eu entendi o seguinte, que pelo tempo, eles ficaram muitas horas, dentro da delegacia, e talvez, isso é uma percepção minha, tá, não sei, aí, se foi realmente isso, mas eu acho, que com ele, foi um pouco mais fácil, porque se ele fazia um uso, de substâncias ilícitas, e eu sei que ele fazia, por muito tempo, ele ficou inclusive, morando com a avó, por um bom tempo, devido a esses problemas, eu acho o seguinte, que conforme o tempo foi passando, misturado com o nervoso, estando dentro da delegacia, eu acho que teve uma hora, que a vontade ali, né, a vontade ali do vício, começou a se tornar muito forte, e foi quando ele começou a entrar em desespero, então ele vai ser a primeira pessoa ali, que vai acabar declinando, quando ele declinar, principalmente quando a polícia jogar na cara dele, e aí é uma cena incrível, e aí na hora que ele chama, o delegado de Mano, ele diz Mano, aí o delegado vira, né, ele, uma gracinha, aquele ator que faz o delegado, aí ele vira e fala, Mano não, você fala assim, com teus amiguinhos na rua, mas na hora que ele fala, ah, Mano não, eu só lembrava, de uma pessoa, Vera Verão, eu achei assim, que na hora, ele ia dizer, vamos, porque tudo aqui vai virar purpurina, porque foi incrivelmente boa essa cena, ele chega e fala, olha, você fala assim com seus amigos, coloca ele no lugar dele, e diz pra ele, cara, tua casa caiu, e começa, então também, né, já tá a Daniel, e tá a Suzane também na delegacia, e aí eles começam, olha, o Christian já confessou, o Christian já confessou, você não vai ser burro como teu irmão, é quando a Suzane descobre, que ele fez o que ela tinha mandado ele não fazer, que era gastar o dinheiro, e ela diz, se ele fez, ele que pague, se ele fez, ele vai pra cadeia, eu quero ele preso, e aí nessa hora, começa também, eles já não estavam em bons termos, né, o Daniel e a Suzane já estavam se estranhando em casa, porque foi como se fosse assim, bom, você me fez fazer tudo isso, eu fiz, e agora tá tudo uma grande porcaria aqui, esse relacionamento, e joga algumas coisas na cara do Daniel, então começa ali a situação a ficar mais azida, nessa hora o policial vira e fala, Danielzinho, o príncipe, vamos lá, vamos ver se você é mais esperto que o seu irmão, você vai falar, você vai esconder, porque o seu irmão comprou uma moto, usou dólares, ele começa a dizer que foi o pai que deu, que quando o irmão foi competir na Ucrânia, ele trouxe dólares, como se uma pessoa, que tinha um vício como o dele, que se enfiou em encrenca, por causa de vício, ia conseguir ficar guardando, né, enfim, um monte de dólar aí, e não ia gastar, então, ele tentou convencer a polícia com essa, mas obviamente, não tinha como convencer, os dois vão ficar juntos, a Suzane e o Daniel, e você vai levar toda a culpa, você vai pagar tudo, você vai para o inferno sozinho, e nessa hora ele começa a ficar todo assim, sabe, preocupado, e aí ele abre a boca, aí ele vai abrir a boca, porque ele vai dizer, acontece que eu não fiz nada, eu só fui até lá, para eles não fazerem besteira, eu só queria evitar que eles fizessem besteira, é quando ele começa a falar, só que ele fala, chorando, eu acho que esse rapaz, ele foi assim, na minha opinião aí, nesse filme aí, a estrela do filme na atuação, ele arrebentou demais, e chorando ainda, ele diz que não queria que fizesse isso, que eles tratavam o irmão dele como lixo, o único jeito de eles ficarem juntos, era desse jeito, né, do irmão dele e da Suzane ficarem juntos, era assim, e aí começa aí um pouco da confissão, logo, quem tá, coisa que eu não sabia, que o senhor Astrogildo, o pai dos meninos, estava assistindo tudo, ele assistiu a confissão, então ele vai, né, depois, a Suzane tá com a advogada, né, uma advogada que ela trata que nem um cachorro, porque aliás, quem a Suzane tratava direito, né, e o Daniel tá lá, ainda debochando, dizendo, né, porque eles falam, teu irmão já confessou, e ele diz, não, meu irmão não ia confessar, agora, se ele confessou, se ele tá dizendo que foi ele, então ele que pague, chega pra Suzane, Suzane diz, se ele confessou, eu quero ele na cadeia, e assim vai indo, e eles vão pegando um por um, aí chega a vez do Daniel, e eles começam, você vai mesmo deixar o seu irmão se ferrar sozinho, ele entrou nisso, pra ajudar você, pra não deixar você entrar nessa sozinha, você vai deixar ele sozinho, por causa de uma namorada, e começa a falar, começa a falar, aí o Daniel vai lá, e o Daniel confessa, a última a confessar, é a Suzane, e aí a Suzane também, confessa, depois que ela viu que não tinha mesmo, mais jeito, a casa tinha caído mesmo, aí ela vai, conta, né, e diz, e aí nessa hora também, é tenso, né, que ela tá com a advogada, a advogada não acredita, que ela tá confessando, meio que assim, como assim, né, que para esse ônibus, que eu quero descer agora, todo mundo ali ia passar a saber, e aí é quando vai acontecer a foto, porque a Suzane começa a gritar, histérica pra advogada, que ela quer ir embora, ela quer ir embora, ela quer ir embora, e ela não aguenta mais, a advogada tá lá tentando, né, enfim, tirar ela de lá, só que aí o que que acontece, quando ela confessa, ela diz pra eles, né, eu vou ser presa, ou eu posso ir pra casa, porque eu queria muito passar o Natal em casa, isso, né, porque teve o aniversário, e passa o aniversário dela, que foi logo depois do enterro, em que ela faz uma festa, tá, na casa, na casa que aconteceu tudo, que é quando a delegada também vai chegar, e pegar essa festa, aí acontecendo pela metade, é que eu também não quero ficar contando tudo pra vocês, aí, porque senão pode ser que vocês se aborreçam, mas, partes também vocês vão conseguir, aí, ter uma ideia de como aconteceu, tá, então não adianta, né, ela exalava a felicidade, parecia que o mundo tava aos pés dela, e era o momento dela ser feliz, então, ela tava lá pra ser feliz, ela tava comemorando, na verdade, não era bem o aniversário dela, mas ela tava comemorando a liberdade dela, ela tinha conseguido o que ela queria, então, só que também já tava ruindo, ela não ia conseguir ficar com o Daniel muito tempo, também acho que não era a intenção dela, porque os dois já estavam começando a se estranhar, eles estão, então, nesse período em que vai ser todo mundo preso, né, e depois as outras coisas aí, a gente acompanhou de uma, de outras formas, que foi quando eles, né, cortaram o cabelo dela, até então, ela tá de cabelo comprido e tal, e é a hora da foto, a icônica foto, que tá os três lá, e o Christian tá sem blusa, e eles dizem, ah, cara, eu tô sem camisa, eles tão levando todo mundo lá pra fora, ele diz que ele tá sem camisa, e o cara diz, é, você quer o quê? Que a Suzane fique sem camisa? Porque não sei o quê, você vai ficar sem camisa, e você tem tatuagem, se você tiver mexido com alguma coisa, eles vão reconhecer você pela tatuagem, e é por isso que o Christian é o único, tá, que tá sem camisa, então, na hora que eles tiram aquela foto, que a Suzane tá com o cabelo, assim, na frente, e os dois, ali tá um de cada lado, né, ali ao lado dela, depois eles são colocados dentro do camburão, e aí já passa, já avança o tempo, o tempo avança, e já é o momento em que eles estão em celas, ali separadas, esperando a decisão do julgamento, quantos anos cada um ia pegar, e é nessa hora que a Suzane descobre que ela foi condenada, aí a gente já vê a cena, né, da Suzane entrando no sistema penitenciário, ali, acredito que era o Carandiru, a parte feminina do Carandiru, e ela entrando ali, vendo, se deparando com a realidade, e também escrevendo cartas, pra família, ali do Christian, e também do Daniel, onde ela pedia desculpas, dizia que sentia saudade, amava muito eles, e que era pra eles mandarem notícias pra ela, e se eles não quisessem escrever, que eles pelo menos mandassem alguma notícia, pelo advogado dela, porque assim, ela ia saber se eles estavam ou não bem, e que se eles precisassem de alguma coisa, mesmo que ela estivesse, né, obviamente presa, se estivesse ao alcance dela, ela faria, e ela pedia pra que eles nunca esquecessem, que ela amava muito eles, então é isso, resumindo, vai, vamos lá, se a gente for parar pra pensar nos filmes, nos filmes em si, como é que funciona, você vai assistir, duas versões da história, né, uma por uma, outra por outra, e ao mesmo tempo conhecê-la, só que de formas diferentes, então você vai saber como eles se conheceram, como o relacionamento foi funcionando, como o relacionamento foi desenrolando, de acordo com cada um, né, e também de acordo com o filme que você escolheu assistir, em quem você acredita mais, você acha que a Suzane manipulou os cravinhos, então você vai assistir um filme, se você acha que foi o contrário, que os cravinhos manipularam a Suzane, você vai ver outro filme, ambos vão contar a história de como foi o namoro, como foi o relacionamento deles, até tudo acontecer com os pais da Suzane, até eles chegarem, fabricarem as próprias armas, isso é uma coisa também que na confissão eles colocam, porque eles queriam saber que tipo de arma era, e eles não encontravam, porque tinha sido os meninos que tinham feito, né, porque eles tinham feito ali de uma forma manual, o rapaz tinha algumas máquinas, algumas coisas ali, por causa dos aeromodelos, eram modelos, então ele acaba usando isso tudo para produzir, então os bastões, e eles começam a tentar procurar esses bastões depois, mas então você acompanha todo esse começo, ali nos outros filmes, esse filme não vai mostrar nada disso, esse filme só vai mostrar como a polícia trabalhou, como foi a investigação, como a Suzane se comportou, como o Daniel e o Christian se comportaram, depois de tudo ter acontecido, então se você assistir só ele, você não vai entender nada, você vai ter que escolher um ou outro, para poder ter ali o contexto, tá, do que aconteceu, se você quiser entender esse filme de uma forma, ali, enfim, em uma linha, né, uma linha de raciocínio completa, é o julgamento, nos dois primeiros filmes, é durante o julgamento, mas é durante o julgamento, que a gente conhece o começo da história, esse, é depois que tudo já aconteceu, mas é antes do julgamento, contando a parte da polícia, nós conhecemos a história, talvez aqui no Brasil, isso não seja um problema, mas numa distribuição no exterior, a gente consome muita coisa de fora, e lá eles também consomem muita coisa da gente, então se a gente parar para pensar que lá eles não conhecem tão bem a história, pode ficar um pouco confuso, então é só isso também, mas eu achei incrível ali, foi muito bem feito, claro, né, a história é muito ampla, tem muita informação, então fica tudo muito enxuto, sempre fica aquela sensação, ah, faltou, 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 mas é que não dá, né, tem que se colocar ali o principal, e agora, provavelmente, os próximos filmes, se alguém um dia for fazer mais alguma coisa, for um livro, for um filme sobre Suzane, ou algo semelhante a isso, vai ser a partir de quem, eu acredito que pararam ali, quando ela estava namorando, aquele rapaz que era pastor, eu acho que era pastor, depois, ela teve alguns outros relacionamentos, até agora, que ela vai ter o filho dela, então, talvez os próximos livros, ou os próximos filmes, sejam sobre a vida dela, como se ela fosse uma celebridade, não é mesmo? Pelo menos a equipe, né, que trabalhou no filme, teve essa consciência de contar a história criminal dela, e não ficar se apegando, enfim, né, nessa coisa que já é uma coisa mais fofoca, né, parece uma coisa meio fofoca, para quem ela está, com o que ela está dormindo, com o que ela deixa de dormir, com, né, com quantos filhos ela vai ter, quantos filhos ela não vai ter, eu acho que isso já não é mais da, né, não é da conta criminal, isso aí já entra para o lado da fofoca, e aí já é uma coisa, que uns gostam, outros não gostam, né, e quem gosta, consome, quem não gosta, se atém ao importante, que foi o fato, o ato, que acabou, com essa cena aí, que acabou marcando, a história criminal, do nosso país, bom, eu espero que vocês tenham gostado, isso aqui, foi só um resumo aí, entre tudo, fiz aí, alguns paralelos, para vocês entenderem, eu espero que tenha ficado claro, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!